A canabã é goleira, sem cap voando no bico Piranha fica sem jeito, meu time tá sempre em primeiro Tá ficando droga, desce sem nada, volta de coroa Bloque pentão na tua cara rajada, lá na minha base só cola safada A gente chapa, não passa nada, rebola danada Vai quadradinho, M, pé de tapa, estampado no peito Tá o jaca de luna, tá no topo, falcão da quebrada Madrugada fria, tô de balaclava, frita de shake, droga da cara Gosta dos cria que tá desglotada, cheio do uru, as livra importada Hoje tô make cabelo na régua, e brilhando nota, nóis na ramela Ficando rico na minha favela, balinha da boa, água amarela Tô de G5 cortando as vielas, inimigo do estado, os velho me peneta Bolsa da Luiz Vitão, muita grife e cordão Esse beat é muito bom, tênis de mil é no chão É bala no claveirão, não pisa que não morra Difuso eu temos montão, Glock de rajada Os cria tá na função, cheio de ódio de alemão Não adianta se esconder, o semente pega você De Glock eu apliquei, ó, nessa vida de rei Muito ouro no meu corpo, hoje em dia eu tô um novo O corte americano, o disfarce tá na régua Ela quer tapar na bunda, pô, ela nunca nega essa piranha E a cadela sarrando na minha peça